Não sei porque eu não consigo fixar, tipo diz que não é possível Mas pronto, olha, fuck Fuck it Ai, minha história de inglês, certo Eu tenho que meter o nome do meu insta, tipo no meu nome Assim é só vocês meterem lá o meu nome Então é isso e pronto Boa noite, boa noite Tudo bem, tudo e contigo Estão a ver, não dá para eu fixar E onde são os acessórios? Então, isto é do meu batizado Tenho isto há anos, não faço nenhuma ideia, tipo, foi uma tia qualquer que me deu Hummm Os brincos Hummm Não, se eu me disseres não sei Os brincos não sei, não tenho a certeza Mas, epá, talvez sejam da Stradi Talvez Ou da Zara, não sei, não sei Mas depois eu posso tentar saber Ou este tipo, estou com a roupa mais à tua de sempre Imagina, este vestido, também não sei de onde é que é Isto é um vestido Também não sei de onde é que é Por tipo Não lembro Sei isto hoje, sei Fui às compras Por que eu mudei de móvel Hummm Boa noite, 10 de 11 Lisboa Quantos anos tens? Que pergunta mais feita, não vou dizer Moras no Porto? Não, nasci lá, mas não moro lá Agora, porque já morei Hummm Quantos anos tens? Não sei O que é que está a dizer? Ah, eu mudei de móvel Então Não, eu não me lembro Tenho que perder a memória Hummm, mentira, tipo, sei lá Só não acho necessidade de estar aqui a dizer a minha idade Hummm Uns 12 Queria ir lá baixo O que é que está a dizer? Ah, mudei de móvel Então fui buscar umas capas Fui à Bimbedo logo a comprar umas capas Não me julguem Insta Epá Tá na minha descrição Mas estão a dizer que não Então Eu vou deixar aqui Espera lá Vou deixar aqui Tipo Ok, tá aí É tipo O nome É tipo o meu nome Mais um A e um D no final Espósito Não Espósito D no Porto Se não me engano É fixa Já tentei, não dá, diz que não é possível Deixem lá Deixem lá a mocinha Creve Assim parece que sou uma criança Não dá para fixar Não dá, lamento Mas posso Mas posso tipo fazer assim Olha aí Posso Ai calma Não é isto Posso Meter isto Assim Não dá pra fazer assim Ainda Obrigado.